Integral TV, estamos aqui novamente com dica de treino e dessa vez vai ser dica de peitoral. Muita gente tem dificuldade em ativação, realmente condução do movimento e pico de contração e controlo, mas a gente vai mostrar detalhe a detalhe e eu trouxe um cara que realmente tem uma estética para mim na Clássica, que tem a melhor estética da Clássica Physique e realmente é um cara que estuda, estudioso e sabe fazer performance. O que é performance? Executar o movimento e ele vai realmente demonstrar como se faz o movimento de peitoral. Muita gente tem dificuldade, principalmente no desenvolvimento do peitoral interior e o pico de contração, onde você vai realmente elevar o seu nível de hipertrofia, principalmente na excêntrica, na condução. Diego? Salve galera, Diego na área. Obrigado Ruth. Hoje trazemos dicas para melhorar o peitoral. Peitoral. Assim que vamos começar? Vamos lá. Então galera, é muito importante, antes de tudo o Diego também vai demonstrar se ele usa algum tipo de suplemento. Você usa algum tipo de suplemento do treino? Agora eu estou fazendo uma fase de doble sessão de treino alguns dias. Ok. E me entro em treino, sempre uso aminoácidos essenciales, 10 gramos, 10 gramos de glutamina, 5 gramos de creatina, para melhorar a recuperação e melhorar o rendimento físico. Boa! Galera, prestem atenção. Então, detalhe a detalhe, cada movimento que eu irei explicar, isso realmente vai ser chave para você elevar o seu nível de progresso dentro do treino de peitoral. Muita gente olha bastante no peso. Vai gerar hipertrofia, vai gerar a intensidade, vai gerar ainda mais ganho de massa muscular? Com certeza, mas quando você utiliza a carga da forma correta. Vem com o Rude Boy que eu vou explicar. Eu irei explicar o movimento passo a passo, para você realmente entender o que o Diego irá fazer. Se a gente fizer de uma forma continuada, você não vai entender o movimento, mas nós vamos mostrar passo a passo. Diego, muito importante aqui, o ombro tem que ficar para trás. O cotovelo tem que ficar a 50%, onde não vai gerar muito estresse na parte frontal do ombro e onde você vai prevenir de qualquer tipo de lesão, principalmente no tendão, onde é entre o peitoral e o bíceps. Você quer preservar essa área. O ombro fica para trás, você gera uma ativação. Ativa até aqui, Diego. Ativou. A partir daqui, você tem o peitoral sobre a ativação. Agora o Diego vai explorar a concêntrica. O que é que o Diego, eu vou fazer com o Diego faça? Realmente, uma contração, principalmente da concêntrica, com uma velocidade maior, é incêntrica que eu quero que ele segure mais. Então, Diego, volta de novo no movimento, faz o mais explosivo e contrai no topo. E não perde a ativação. Então, preste atenção. O Diego vai fazer um pico contração no topo e vai controlar a incêntrica. Então, ele não vai largar a tensão no peitoral. Esse pico contração é muito importante e a chave está no movimento na concêntrica, onde ele segura e consegue romper muito mais fibras. Preste atenção. Outro detalhe aqui, reparem bem. O Diego não está rolando com o ombro para frente. Diego, mostra como é que as pessoas cometem um erro no movimento de peitoral. assim, da forma correta. Um erro comum pode ser o cotovelo muito para trás, lastimando o que é o panguito rotador, posterior. E não há um bom estímulo de peitoral. Então, esse é um momento muito chave. O que acontece? Quando a pessoa chega numa falha, elas começam a realmente rolar muito para frente, jogam os ombros bem na frente e realmente tiram toda a tensão do peitoral. Então, acabam por fazer esse movimento aqui, onde só o ombro frontal vai fazer o trabalho e vai tirar toda a ativação do peito. É muito importante manter uma postura e aqui ir até a falha. Mesmo que você fique parcial, você está a trabalhar a parte interior do peitoral. Então, é bom manter até o fim chegar numa falha. No momento que você começar a rolar os ombros, pode parar o movimento, senão a série vai realmente cair de produção. Então, sejam inteligentes até na execução. Quando você chegar na falha, tenha certeza que ali foi o seu limite. Essa foi a dica 1. Realmente, vamos acrescentar mais uma dica para vocês. Nós sabemos que vocês gostam realmente de evoluir o vosso treino. Então, acompanhe até o fim, vamos dar mais uma dica de peitoral realmente especial, porque vocês merecem. Mais uma dica de peitoral, venha com o Rodboy Diego. Para a dica 2, o Diego, em especial, tem algo que realmente irá mudar o seu peitoral. Diego, explica como você conseguiu evoluir tanto o seu peitoral. Eu consegui evoluir o meu peitoral fazendo uma boa distribuição dos exercícios. A maior falência de agentes, sempre a parte superior, por lo general. Eu inicio sempre com crossover ou apertura. Faço um bom acrecimento e boa movilidade também antes do treino. Importante para melhorar qualquer agrupamento muscular. Eu faço 4 séries, 12, 15 reps, sem chegar ao falho. Não precisamos chegar ao falho. Depois, eu passo a fazer um exercício livre. Pode ser um press inclinado ou uma hammer. Assim que eu he logrado evoluir o peitoral. Ele prepara a musculatura, o peitoral. E ele faz entre 4 séries, de 10 a 12 repetições, sem chegar na falha. Para ele realmente preservar o nível de energia. E aí, quando ele começar a série de trabalho, aí sim ele vai estar preparado para mover um pouco mais de carga. Galera, prestem atenção num detalhe aqui. Quando o Diego vai na incêntrica, ele flexiona um pouco o cotovelo. Na concêntrica, ele já estica o braço na totalidade. E aí sim ele consegue contrair o peitoral. Chega na parte, todo mundo gosta de saber. Como é que eu trabalho a minha parte do miolo? É realmente conseguir contrair ao máximo o peitoral. Aonde na concêntrica, você estica o braço por completo e flexiona na incêntrica. Prestem bem atenção. Quando eu faço isso na incêntrica, onde eu consigo fazer um alongamento. Eu consigo alongar toda essa parte do peitoral, que é o peitoral interno. Trabalha toda a parte interna do peitoral. E depois, quando eu faço a concêntrica, eu estico com o braço por completo, onde eu consigo ter toda a contração no peitoral. E eu faço sempre um pico de contração bem no topo. O erro comum é que a gente deixa o cotovelo... Sempre flexionado. É muito importante que você tenha uma explosão, mas sob o controle. Então, o que você faz? Você flexiona o cotovelo. Quando você vai fazer a concêntrica, que é um movimento que realmente você vai para o topo, você contrai. Tá? Mas o peso tem que estar sob o controle. O movimento tem que estar sob o controle. Quando você vem na incêntrica, você realmente controla a carga... E faz um pico de contração na isometria. Quantos exercícios, quantas séries e quantas repetições? Atualmente, eu faço frequência 12. Dois vezes na semana, faço peitoral. Dois treinos de peito na semana? Primeiro treino, segunda. Segunda-feira. Ok. É um treino mais puxado, mais forte. Com uma distribuição de exercícios diferentes. Exercícios mais livres, mais press. Faço aproximadamente cinco exercícios de peitoral. Ok. A segunda. E a sexta-feira, eu faço peito e costas. Hoje, hoje eu divido o treino. Ok. Amanhã, fiz peito. Só três exercícios. Ok. Mas variação, mais contracção, atacando o músculo em diferentes ângulos. Outro estímulo. Ok. E agora, faço costas já mais na noite. Quantas séries você faz num treino completo do peitoral? Efectivas. Sim. Por cada exercício? Por cada exercício efetivas, faço quatro a três séries. Quatro a três. Ok. E quantas repetições? Variando? Eu me mostro entre 12 e 15. 12 e 15. Mantenho um volume moderado? Aham. 12 e 15 reps. 12 e 15 reps. Eu me mostro. Então, isso é realmente algo que eu queria entender, que ele evoluiu bastante o peitoral do ano passado para esse ano. Então, o Diego está a manter dois treinos de peitoral. Um, ele realmente usa mais intensidade, onde ele vai com mais agressividade, onde ele pega mais peso livre para realmente utilizar a carga. E no outro treino ele trabalha mais detalhe para ganhar mais densidade. Contrações. Contrações. Então, realmente eu gosto desse tipo de treinamento. Se você quer realmente fazer, deixa aqui nos comentários. Digam o que vocês acham depois de tentarem o método do Diego. Queremos saber, se vocês quiserem mais o Diego Galindo aqui no canal, para dar dicas de treino para vocês, ou mostrar toda a rotina, ajudem, deixem nos comentários. Diego, última palavra é sua. Então, gente, se inscreveu no canal, comente se quer mais dicas. Dicas de treino ou de poses também. Ó, viu aí? Dicas de poses, se vocês quiserem, Diego Galindo pode nos ajudar a posar. Faz umas poses aí, Diego. Tchau, tchau.